E o registro agora é na loja, na loja Belele, aqui em Petrolânia, tá aqui a Rejane, alô Rejane, mais um porró aí, mais um porró, tudo bem? Mais um, mais um ano, mais um ano aí de Arraia, alô Edu, alô Eduardo, chama Eduardo aí, o bloco da Rua e o Web, Rádio Petrolânia, mostrando aqui, mostrando alegria, alegria do Arraia. Da loja Belele, aqui em Petrolânia, mostrando aqui a clientela, muita gente fazendo suas compras, muita gente fazendo suas compras aqui na loja Belele, clientes sendo bem atendidas aqui, bem atendidas pelas meninas aqui da loja Belele em Petrolânia. É o Arraia, o Arraia da loja Belele, Belele, aqui em Petrolânia, Arraia, animado aí pela banda porrozeira Bagaceira na Roça, a banda Bagaceira na Roça. Tá aqui o Eduardo e a Rejane, é o casal que administram aqui há vários anos a loja Belele, a loja Belele aqui em Petrolânia. É o Arraia da loja Belele, aqui em Petrolânia. E assim a gente encerra aqui, assim a gente encerra a nossa participação aqui, desejando um Feliz São João para todos. Viva a loja Belele, Feliz São João para todos os clientes das lojas, da loja Belele aqui em Petrolânia. Bloco da Sintamalho, Web Rádio Petrolânia. E a gente finaliza aqui mostrando o Eduardo e a Rejane, esse casal que com muita competência administram a loja Belele. Feliz São João para todos, para o Eduardo, para a Rejane e para todos os clientes da loja Belele. Bloco da Sintamalho, Web Rádio Petrolânia.